E essa bananinha, bananinha, eu acho que achou o bananinho, agora vou virar um louco. E essa bananinha, eu acho que não vou virar um louco, não vou virar um louco. E essa bananinha, eu acho que não vou virar um louco, não vou virar um louco, não vou virar um louco. Não, não vou virar um louco, não vou virar um louco, não vou virar um louco.